Na noite desse domingo, policiais do Esquadrão Águia da Polícia Militar realizaram o salvamento de uma criança na Vila Lobão, que durante uma brincadeira em frente à residência onde mora, na avenida da Coeb, bateu a cabeça e estava com princípios de convulsão. O Esquadrão Águia fazia rondas ali na avenida, ali na Alecrim, a principal, e no momento a gente encontrou uma aglomeração de pessoas. Nessa vez a gente encontrou uma aglomeração de pessoas, a gente resolveu parar e verificar o que estava acontecendo, se tratava de alguma ocorrência. No entanto, a gente encontrou uma criança que estava desfalecida, nesse momento, apagada, devido a uma queda. Estava brincando com outras crianças e sofreu uma queda. Isso trazendo um ataque de convulsão à criança. Diante da urgência da situação, houve a necessidade de levar a criança ao atendimento hospitalar na própria motocicleta da PM. Quando eu cheguei, ela estava no braço de uma colega minha que se chama Charlene, que ela trabalha na treca de enfermagem também. Ela estava com ela no braço, ligando para o atendimento da SAMU. Eu pedi ajuda a um deles e eles se conduziram com a tia da minha filha até o hospital na moto. De imediato, a gente tomou a decisão de levar lá uma criança. Por se tratar da vida de uma criança, de imediato, e preservar a vida dela, a gente tomou a iniciativa de pegar a tia, pôr na garupa da moto e direcionar. Os outros policiais fazendo motopatrilhamento foram fazendo a batedor para evitar o congestionamento de carros e facilitar. E levamos a criança até a UPA. Nesse momento que foi até a UPA, lá prestaram o atendimento de imediato e transferiram agora para cá, para o Gentil Filho. A criança passa bem agora, resguardou bem a vida da criança e a criança está muito bem. Após ser estabilizada na unidade de pronto atendimento de Caxias, a criança foi transferida para o complexo hospitalar Gentil Filho, onde passou por tomografia e em seguida foi encaminhada ao hospital infantil doutor João Viana. E agradeço a Deus de coração esses homens aqui, esses cavaleiros aqui, por ter feito isso pela minha filha. Porque se eles não tivessem feito isso, no momento ainda estava agoniado com esse transtorno todinho, para poder o atendimento da minha filha. Então agradeço a eles de coração, que Deus bote sempre um anjo bem forte para proteger eles dessas ações que ele faz. O dever da polícia é preservar a vida, independente de quem seja, a gente tem que preservar a vida. E justamente pela vida da criança a gente tomou a iniciativa de tomar essa medida rápida e direta para salvar a vida da criança.